e se liga se liga aqui ó meu Deus esse cara só não teve um treco ainda porque não era bater mesmo Alguém avisa pra ele não jogar mais torneio que ele vai infartar gente avisa ele não marca nada esse cara é uma figura mano não tem nem leão hein não forçou o saque cara Vai ter um fai com esse cara aí, hein? Se liga. Meu Deus, quebrou mesmo? Verde. Meu Deus do céu. Cara, eu tô idando.